Na sede da Receita Federal, aqui na cidade, o órgão realizou doação de roupas para algumas instituições sem fins lucrativos da região. As mercadorias são fruto de autos de infração que foram lavrados em situação de irregularidades, entre alguns motivos, aqueles que não comprovaram a tributação fiscal dos produtos. Foram quase 30 instituições da região leste e nordeste mineiras beneficiadas com as doações. Uma delas foi a Casa da Provisão, em Goiães. Representada pela presidente Maria José Martins, pela primeira vez, a instituição filantrópica recebeu doações da Receita Federal. Grande beneficência para nós e alegria também, porque nós temos uma comunidade onde nós damos assistência para jovens, adolescentes, para as famílias também, famílias mais de área de risco. E a gente faz trabalhos na sociedade para arrecadar dinheiro, para comprar esses alimentos e ajudar também essas pessoas, principalmente agora. Mas agora recebendo esses utensílios, utensílios aí vai ser muito importante para nós e também para a comunidade. Esta foi a segunda edição. O tema foi voltado ao frio. A Auditora Fiscal, Geovânia Fernandes, explica como foi o processo de seleção das entidades. A princípio, a assessoria do gabinete aqui entra em contato com essas entidades. Nós temos também quatro agências, os municípios de Porana e Fabriciano, Teoflotone, Manhuaçu, Caratinga. E aí também os chefes das agências entram em contato com as pessoas daquelas localidades, procurando ali as entidades beneficentes e falam com elas o que elas têm que fazer para se credenciarem, para estarem aptas a receberem essas doações da Receita Federal. Para governador Valadares, foram enviados mais de 500 mil reais de mercadorias apreendidas. Além dos representantes das instituições, autoridades locais e demais convidados participaram da entrega das doações.